Sim, olha, estamos chegando no... Almoçando com o professor doutor Mauro Muzeli, né? Vocês almoçam, tomam o seu lanchinho, na Ícaro vocês vão e eu vou aqui conversando com vocês, dando dicas para turbinar as suas aulas. Esse é o nosso compromisso do almoço. E olha, pessoal, hoje o nosso bate-papo tá fantástico, eu vou escrever aqui. É treinar a estabilidade, mobilidade, mobilidade, opa, mobilidade, boa tarde, Meio Teixeira, hoje o chão, mobilidade, hoje essa vocês vão adorar, essa lá, iluminada, aqui, força, e potência. Ah, tem outras capacidades bimotoras, só isso? Ah, não, mas eu vou focar nessas daqui. Fixar o comentário. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, pessoal, vamos aquecer nas turbinas. Pessoal, entra e sai, vê a minha carinha, acho que tem gente que entra, vê a minha carinha, que esse velhinho vai falar agora, pessoal, entra e sai. Agora, quem for entrando aqui, vamos ver se a internet aqui não vai me derrubar aqui no YouTube, né, pessoal, vamos ver se a internet não derruba aqui, mas o importante é Instagram tá aqui, enfim, quem for entrando, viu, Meio, vamos ver se o Instagram tem internet, não me derruba. Comprei hoje, eu comprei um fio, 30 metros, eu vou ligar lá de baixo, onde fica a central de recepção, lá embaixo, vou trazer aqui pra cima, uns 15, 10, 12 metros, eu comprei 30 metros de fio pra ligar direto no computador. Ah, eu quero ver se essa internet me derruba. Tá, mas o bate-papo, então, quem tá entrando aqui, olha o professor Cláudio, vamos ajeitando. Pessoal, num programa de treinamento, criança, adolescente, adulto, idosos, nós temos o desenvolvimento de capacidades biomotoras e aprendizagem de habilidades biomotoras, aprendizagem, desenvolvimento e aprendizagem. Então, lembra o seguinte, se você vai trabalhar com criança, adolescente, adulto, idoso, em qualquer faixa etária, em qualquer faixa etária, sempre o profissional de educação física, que trabalha com exercício, vai estar trabalhando, independente dos objetivos, criança, sociabilização, desenvolver agilidade, atenção, a memória, aprender o esporte, o adulto é emagrecer, fortalecer a musculatura, evitar as dores, diminuir as lesões, esses são os objetivos, tá bom? Então, eu tenho insistido muito para que você saiba efetivamente qual o objetivo pelo qual o seu aluno, cliente, te contratou. Quando a criança está na escola, a educação física escolar, ela está inserida dentro do contexto educacional. Então, ela faz parte do desenvolvimento global da criança, desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor, ela está inserida nesse contexto, e aí tem os objetivos específicos da educação física, que é tornar a criança ativa, estimular o gosto e o interesse pela prática do exercício, para que ela tenha uma cultura de movimento, tal, e tudo isso é muito importante. Agora, vamos focar agora na parte específica. para que eu consiga alcançar essas mega metas, esses objetivos, a sua área, a sua atuação, a sua prática, a sua aula, o seu programa, ele está pautado em dois pilares. Um, que é o desenvolvimento, desenvolvimento de capacidades biomotoras, e o outro, que é a aprendizagem de habilidades motoras. E tem um terceiro ponto, que são as adaptações morfo-funcionais. Tá ok? Então, quando nós falamos em adaptações morfo-funcionais, estão relacionadas àqueles objetivos que estão focados na melhoria do que? Da aumento da massa muscular, né, e da diminuição de gordura. Vamos mudar o corpo. A gente tem massa muscular e gordura, estética. Então, esse está aqui, está aqui, está aqui, tá bom? Agora, mas hoje eu quero abordar, dentro desses três grandes universos, eu quero falar sobre as adaptações funcionais, ou multifuncionais, tá? Que está relacionado com o que? Dulce, Paty, está relacionado com o desenvolvimento de capacidades biomotoras. Essas capacidades biomotoras, pessoal, elas têm uma estreita relação com o que nós chamamos de aptidão física, ou condição física, ou capacidade funcional, ok? Então, são os nominhos, aí tem aqui o auxiliar terapêutico, entrou, tem o Betão, ou o Betão, tem o personal. Então, vamos entender. entender. Se eu tenho capacidades biomotoras que estão relacionadas a quê? Relacionadas à melhoria, ao desenvolvimento da aptidão física, ou da condição física. Isso, pessoal, está relacionado assim, o quanto, o quanto o seu aluno precisa de resistência, cardio, o quanto ele precisa de força, de potência, o quanto ele precisa para estar bem condicionado. Conceito de fitness, ou conceito de aptidão física. Bom, e aí vem a pergunta, bom, professor, se eu preciso desenvolver um nível de aptidão física, para quê? Qual a relação que você vai desenvolver a aptidão ou a condição física do seu aluno? Para que ele, para os idosos, para que ele tenha funcionalidade, ou seja, para que os seus idosos funcionem bem no seu ambiente. Para um atleta, eu vou desenvolver aquelas capacidades biomotoras que têm relação com a performance esportiva. Se é um jogador de futebol, o que ele precisa? Quanto de resistência aeróbica, anaeróbica, de potência, de velocidade, de agilidade, de coordenação? Opa, eu estou relacionando para vocês, professor e o coach, uma série de capacidades biomotoras que a literatura diz que são importantes para que o aluno tenha um bom nível de aptidão física. Descontração, relaxamento, descontração, relaxamento, consciência corporal, não está relacionado com resistência aeróbica, aeróbica, mas são capacidades biomotoras que têm relação com a execução do movimento. Opa! Aí, na literatura, nós verificamos assim, capacidades biomotoras. Vamos entender um pouquinho o conceito. O que é capacidades biomotoras? São características pessoais que são desenvolvidas ao longo do ciclo de vida. Elas dependem de treino, dependem de motivação, dependem de prática, experiência e dependem de fatores genéticos. É claro que um alto nível de capacidade funcional aeróbica, é o caso dos maratonistas, vejam os quenianos, eles têm condições genéticas, estruturais, para que eles sejam maratonistas. Então, nós encontramos muitos quenianos que são os melhores do mundo em provas de longa distância. Primeiro, eles treinam, eles têm motivação, mas eles têm características orgânicas e estruturais. E isso a educação física, a ciência, a biologia estuda, que vocês já viram isso nas suas aulas na faculdade, né? Os indivíduos que têm potencial genético para hipertrofiar, tem indivíduos que têm potencial genético para serem maratonistas, os ectomórfos, os endomórfos, os mesomórfos. E, na verdade, o grande desafio da ciência do movimento, da engenharia genética, quando nós pensamos em esporte, alta performance, é descobrir aquele indivíduo que tem esse potencial genético. Porque se assim não fosse, né, pessoal, eu pego 40 indivíduos, mesma idade, mesmo sexo, e vou dar a eles o mesmo treino, a mesma alimentação, o mesmo acolhimento, tudo igualzinho. E, de repente, desses 40, vai ter um ou dois que vão ser os melhores velocistas, se nós vamos ter dois ou três, são aqueles que melhor vão desenvolver a massa muscular. Todas as variáveis foram controladas, alimentação, treino, tudo, tudo, tudo. Obviamente que aí tem uma característica, né, que é a determinação, vontade, perseverança, resiliência, são capacidades, vamos chamar assim, psicofísicas, que vão determinar que o indivíduo chegue lá enquanto atleta, tá bom? Bom, mas esse é um universo. Agora vamos pensar nos nossos alunos, aqueles pobres mortais, né, que nos procuram por N objetivos. Então fica a questão do nosso bate-papo hoje. Professor, o que que eu treino primeiro? Estabilidade, mobilidade, força hipertrófica, potência, o que que eu treino primeiro? No treinamento, na ciência do movimento, no desenvolvimento, numa planificação, viu, Jones? Numa planificação, Laura, nós temos o que a gente chama hierarquia das capacidades biomotoras, que eu chamo isso de planejamento e alguns chamam de periodização. O primeiro ponto, para nós sabermos o que treinar primeiro, pessoal, depende, que eu já insisti, sempre repito, é o objetivo do aluno, o que que ele quer? O que ele quer vai determinar a escolha de determinadas capacidades biomotoras. Vou dar um exemplo bem prático. O seu aluno, ele quer, como nós comentamos na aula de ontem, ele quer diminuir a gordura corporal. Quais são as capacidades biomotoras que têm mais relação com diminuição de gordura corporal? São aquelas capacidades biomotoras que têm relação com aspectos metabólicos, cardiometabólicos e neuromotores. Resistência, aeróbia e anaeróbia. E força muscular são duas capacidades biomotoras que têm uma estreita relação com o emagrecimento, porque elas são determinantes. Por quê? Elas mexem com hormônios, porque elas propiciam o desenvolvimento de adaptações morfo-funcionais, que vão utilizar gordurinha como fonte de energia, porque o aumento da massa muscular vai melhorar o metabolismo e repouso, ou a pessoa vai queimar mais, porque treinar a resistência aeróbia vai melhorar a mitocondrogênese, aumento das mitocôndrias, vai melhorar a produção das enzimas oxidativas. Vocês estão entendendo? Então, treinar resistência e força é determinante para quem quer emagrecer. Mas, professor, relaxamento, descontração, respiração, é determinante? Não é determinante. Ela tem relação, mas não é determinante. Sob o ponto de vista morfo-funcional. Estão compreendendo? Então, se eu tenho, meu objetivo é uma adaptação morfo-funcional, eu tenho capacidades biomotoras que, uma vez sendo desenvolvidas, vão propiciar essas adaptações. Agora, se meu obeso é ansioso, é tenso, é... Opa, então pera um pouquinho. Mas no programa de treinamento, eu vou colocar exercícios que desenvolvem outras capacidades biomotoras que são importantíssimas, mas não tem a ver diretamente com o alto gasto calórico. Daí você começa a ter uma visão holística, uma visão que a gente chama de visão de totalidade. Que o ser humano não é só mitocôndria, ele não é só músculo, ele não é só coração, ele tem uma série de outros componentes, que a gente poderia chamar de psicofísicos, psicobioenergéticos, ou socioafetivos, ou emocionais. Aí o nominho que você quiser dar não interessa bem. Mas vamos pensar na população comum, que é a grande parcela da população que está aí, que está chegando, que vai ser o seu aluno, se Deus quiser, vai ser o meu aluno, é esta população sedentária. Vamos esquecer aquele que já está lá na hipertrofia, aqueles marombeiros, o rato de academia, esse aí já está, aquele que faz o... Não, não, não. Eu estou muito preocupado, e esse é o motivo da live de hoje, para que vocês entendam a importância de você conhecer o seu aluno e estabelecer um programa progressivo. Uma periodização, que alguns chamam, eu prefiro chamar de um planejamento. Um planejamento. Para que eu consiga o quê? Envolver esse aluno que é sedentário. Gente, nós temos 50, 60% da população é sedentária. 50% é obeso. 95% não se exercitam. Viu o De Salles? Viu o Alex? Viu o Carminha? Viu o Thaís? Isto significa o quê? Que você precisa estar preparado para atender essa população, que seguramente, quando voltar ao novo normal, as academias, as divulgações, esse pessoal está querendo, vai querer participar de programas. Para isso, você precisa estar muito preparado para estabelecer uma progressão, um programa que atenda aos objetivos, esses alunos e as suas necessidades. E não espante o freguês. Não espante. Para que esse aluno, e o pessoal tem discutido hoje, escalas de prazer. Você faz uma escala de percepção de esforço, há quanto intenso foi meu exercício? Ah, foi 7, 8. Ok. Ah, foi 5. Foi leve. Foi moderado. E o quanto foi prazeroso? Então, já tem escalas de 0 a mais 5 e 0 a menos 5. Eu vou achar aqui e jogar para vocês. O professor Marzo, um grande amigo, publicou e alguns outros professores têm soltado. Preciso achar essa tabela aqui, que é escala de prazer. Tabela de escala de prazer. O que eu quero dizer com isso? Viu, Cadu? Viu, Chagas? Que o seu programa de treinamento, ele tem que ajustar a intensidade, é o quanto de esforço. Leve, moderado, intenso, muito intenso. Ok, tá bom. O aluno se sentiu capaz de realizar, porque a intensidade foi ajustada. E o segundo ponto é a escala de prazer. O quanto aquele exercício está sendo prazeroso. O quanto ele está se sentindo bem, não só fisicamente, mas emocionalmente. Por isso que quando nós pensamos num planejamento, eu preciso tomar muito cuidado. Este exercício, este método de treinamento é muito bom. A ciência mostra que sim. Aí vem a perguntinha. O quanto ele é prazeroso? Gente, se o seu aluno entra na sua aula, ele não encontra alegria, não encontra prazer, não encontra satisfação, não encontra motivação, não encontra autoestima. Vocês estão percebendo? Eu não estou falando aqui que ele conseguiu fazer as oito, dez, doze repetições. Isso é ajuste. Isso é ajuste de intensidade. Há quantas séries. Intensidade, volume, séries, repetições, variáveis de treino. Isso vocês dominam muito bem. É o descomplicando. Descomplica, viu, Felipe? O que eu quero dizer pra vocês? Que o problema não está aí. O problema está. Ponto número um. Encontrar exercícios, meios, métodos, estratégias. O pessoal chama de ferramentas que você utiliza pra que o seu aluno encontre prazer, alegria, satisfação em fazer. E lembre-se, pessoal. Esse é o nosso maior desafio, viu, Patrícia? Esse é o nosso desafio. Sabe por quê? A maioria das pessoas que não estão treinando contigo, não estão na academia, pessoal, tem certeza. Não é porque o problema é dinheiro. Hoje a pessoa pode caminhar no parque, na praça. Nós temos academias de baixíssimo custo. Academia que custa 69, 79. Então, aquele argumento. É claro que um indivíduo que ganha mil reais, ele não pode poder pagar 10% do salário dele de mil reais pra academia. Obviamente que não. Mas aí nós temos o SESC, o SESI, a ACM. Nós temos prefeituras que oferecem programas gratuitos de exercício. Então, vocês precisam ter muito em mente que as pessoas não se exercitam, a grande maioria é porque não encontram prazer, satisfação, alegria, tiveram experiências anteriores negativas. Por isso que a preocupação não é tanto quanto ao exercício, a intensidade, o ajuste, o método. E sim, se aquele exercício está... Lembre-se disso. Isso eu aprendi há 53 anos, pessoal. Prazeroso. E todos... Eu estou fazendo um laboratório agora com um aluno, com dois alunos. Eu vou dar um exemplo pra vocês. A respeito de prazer. Eu estou treinando um garoto, né? Ele gosta de futebol, você emagrecer, ganha massa muscular. Um típico 22, 23 anos. E eu tenho utilizado o treinamento intervalado. E na última segunda-feira, eu falei pra ele, Enzo, hoje eu vou mudar o treino. Nós vamos fazer um treino contínuo, variativo. Obviamente que é um termo técnico, contínuo, variativo. Vocês lembram? Semana passada nós treinamos o intervalado. Fazia picos, né? Ele começou a correr no 12, 13, 14, 15. Na última sessão de treino intervalado, ele deu tiros a 19 km por hora. Tiro de 40 segundos. 40 segundos, recuperou, um minuto e meio. Um típico treinamento intervalado, anaeróbio, lático. Lático, produção de lactato. O cara chegou a 100%, chegou a 190 batimentos. Ah, gostou, não sei o quê. Falei, hoje nós vamos experimentar. Como ele tinha cortado o pé. Então, nós vamos fazer aquele tiro não, porque requer muito. Eu vou variar o seu treino, vou modificar. E aí, pessoal? Falei assim, olha, o treino é assim. Eu vou estabelecer uma frequência, nós estabelecemos a sua frequência cardíaca. Eu vou ficar numa faixa aeróbia. Eu vou ficar entre o limite inferior da zona aeróbia, moderado. Nós vamos fazer um treinamento moderado e intenso. Moderado e intenso. Então, eu sei que moderado e intenso, eu tô aqui em 8, percepção de esforço 8. E aqui eu tô aqui em 5, 6. Moderado, intenso, 5, 6, 7, 8. Entre 5, 6, 7, 8. De 5 a 8, ok? Estão compreendendo? E aqui nós vamos variar dentro dessa faixa. Não tem pausas, não tem paradas. Para, segura. Não, é contínuo, variativo. E aí, nós estabelecemos. Subiu, foi, começou a 8, 9, 8,5, 9, foi a 10, ficou 10, recuperou para 8, 9. Foi para 11, foi para 12, 13, foi para 13, 14, recuperou. Então, durante 20 minutos, durante 18 minutos, fez o aquecimento, nós trabalhamos dentro da zona aeróbica, variando o treino. E eu vi que ele foi ficando empolgado. Ele foi tipo, pô, que legal, que legal, nossa, que bom, que bom. Aí, quando eu treino, eu falei, Esme, conta uma coisa. Ele falou assim, nossa, professor, adorei esse treino, é diferente, tem muito a ver com o dia a dia, assim, na rua que você acelera a volta. Vocês estão entendendo, Liane? Viu, Milton? Viu, Rafael? O treinamento, o método de treinamento contínuo, variativo, trouxe para ele uma motivação muito grande. Ele terminou transpirando, viu lá o gasto calórico, falou assim, nossa, adorei esse treino. E aí? Pô, gostei mais do que o treinamento intervalado. Ambos são eficazes para o desenvolvimento da resistência cardiopulmonar. Porém, a sensação dele de subir, de descer, de ficar, foi mais prazeroso do que daquele tiro e recuperou. Ambos os treinos são eficazes. Qual o meu objetivo? Treinar a resistência cardiopulmonar, aeróbica e anaeróbica. Qual que é o mais eficaz? Isso, ele se identificou. Bonito isso, Matina. Ele se identificou por contextualizar. Olha que bacana, gostei. Você é uma boa pedagoga, né? Falamos em contextualizar, contextualizar. Eu procurei contextualizar, explicar, orientar, falar. Se isso chama contextualizar, eu não entendo muito bem essas coisas, viu, Matina? Mas deve ser isso aí, né? Eu contextualizei, ele contextualizou. Ele declarou, ele falou, ele conversou, ele expressou. E eu perguntei. Isso se chama relacionamento. Então, esta capacidade biomotora, resistência cardiopulmonar, aeróbica, aeróbica, foi desenvolvida nesta sessão de treino por meio do exercício meio corrido, método treinamento contínuo variativo, do tipo 1. Então, ele ficou entre 60% e 80%. Ele ficou entre 5% e 6% e eu recuperava em 4%, a recuperação 4% e de forma contínua, sem pausas ou interrupções. Bom, isso é um exemplo para vocês que eu estou colocando a respeito do que... A eficácia do método de treinamento é muito grande. A dona Lia, a dona Lia está para lá e para cá, já está. O que foi? Está ouvindo o Bolsonaro, não é? O time do Bolsonaro. O time do Bolsonaro está de paletó gravado. É legal. Os caras aprendem, tem que aprender. A dona Lia fica controlando os políticos, que é esse bando. Tudo igual, tudo faria mesmo, sabe? Mas não veio falar de política. Queria falar de saúde e bem-estar. É isso mesmo. É isso, dona Lia. Muito mais saudável conversar com vocês. Pessoal, então vocês compreenderam? Isso. Ele percebeu, viu, Matino? É isso aí. Ele percebeu que quando ele está na rua, ele não dá... Então, eu expliquei para ele, o jogador de futebol. Então, a gente conversa. Isso daí, essa explicação. Ele entender, ele falou, você vai usar no dia a dia, quando eu estou na praia, quando não sei o quê, é muito mais parecido. Falei, então, no futebol, quando você faz o treinamento intervalado, aneróbio, alático, é aqueles tiros que o jogador tem que fazer. Como você joga futebol, eu preciso treiná-lo para que você dá aqueles tiros em 10, 12, 15 segundos, que é na hora do jogo. Então, esse é o lado. Então, Martino, isso daí foi a questão, assim, o prazer, a essa ação. O método, ambos os métodos são bons. Ambos os métodos são eficazes. Porém, qual foi mais prazeroso? Isso significa o quê? Que no treinamento, o João Martins, valências físicas, é um termo que foi utilizado nos anos 60, 70. O termo era valência física. Depois virou qualidades físicas. Depois virou qualidades físicas, qualidades motoras. Depois virou qualidades físicas, condicionantes e coordenantes. São tudo nominhos. Mais recentemente, existe uma linha, João, que usa o termo capacidade. E o ser humano tem capacidades e habilidades. Então, as capacidades são... É um termo atualizado do que era chamado de valência. Alguns professores ainda usam valências físicas. Não está errado. O problema não é o nome. Por que eu utilizo... Por que uma linha de pensadores e profissionais... Capacidades. Algo que é uma característica sua, que todo mundo tem. Isso é uma nomenclatura. Tudo é uma nomenclatura. É um pé no respectivo. Aí fica discutindo. É o pé, o pé, o pé, o ego. Mais recentemente, uma nomenclatura contemporânea. A Michael Boyle, Mauro Ghiselini e outros. Eu uso os termos capacidades e habilidade. Habilidade. Habilidade aprendida. Correr, pular, saltar, equilibrar, escrever. Habilidades motoras. Habilidades motoras. Chutar, jogar basquete. Tudo aquilo que é aprendido. E capacidades são características pessoais que são desenvolvidas. Eu não aprendo força. Eu desenvolvo a força. A criança pequena tem força de preensão. Um idoso tem força de preensão. Então, todo mundo tem capacidade. Maior ou menor. Agora, nem todo mundo tem a habilidade para jogar tênis. Nem todo mundo tem a habilidade de fazer o LPO. Nem todo mundo tem a habilidade de fazer um arremesso no basquetebol. Mas todo mundo tem, em maior ou menor grau, força, resistência, flexibilidade. Tá ok? Porque capacidade... Bio. Bio, vida, motora, movimento. Movimento para a vida. Então, são capacidades que têm relação... O João Vítor entrou. Já vi lá. O texto tá bom, João Vítor? Preciso fazer outro vídeo. Pessoal, só uma dica. O João Vítor entrou aqui. Nós estamos abrindo mais 10 vagas do nosso curso para idosos. Algumas pessoas compraram, não compraram, não sei o que. Aí o João Vítor me ligou. João Pedro. Pessoal, professor, nós temos 10 vagas. Link na minha bio. Curso imperdível. Tem um bônus. Nós vamos ter um dia, uma tarde inteira, em abril, em abril. Uma tarde inteira em abril, só com exercícios práticos. Quatro horas. Então, pessoal, quem tem interesse em fazer o nosso curso para idosos, nós temos 10 vagas remanescentes. Promoção super especial. Tá bom? Tá lá, tá lá. Estou aproveitando aqui que o João entrou. Eu lembrei de dar uma... Bom, deu para vocês entenderem, então, essa questão do que é capacidade, o que é habilidade, por que eu uso capacidade de bimotor. Se você quiser usar valência física, qualidade física, capacidade física... Não estou muito preocupado com o nome. A minha preocupação é que vocês entendam o conceito. E aí vem assim, professor, eu treino primeiro estabilidade... E isso... Sobre adaptação, perfeito, perfeito, Rafael. Perfeito, Rafael. O pessoal fala assim, em adaptação, adaptação motora, adaptação neural e adaptação motora. Na verdade, diz assim, no início a adaptação é mais neural, depois é mais adaptação neuromotora. Isso daí é muito difícil, você não consegue dividir o corpo, agora é só metabólico, agora é ser neuromotor, agora é condição... Não dá. O pessoal divide... Ah, meu treinamento foi metabólico, meu treinamento foi neuromotor, neuromuscular, neuromotor. Quando a gente fala assim, neuromotor ou neuromuscular, adaptação neuromotora, sim, toda adaptação, ela é neuromotora. Eu poderia até sofisticar um pouquinho. Toda adaptação, ela é sensório, perceptivo, motora. Esse neuromotor eu posso ter entendido como sensório perceptivo. Eu tenho uma informação sensorial, eu tenho uma organização neural, córtex cerebral, cerebelo, córtex cerebral, e tenho uma resposta motora. Eu gosto muito, 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 muito desse termo, adaptação neuromotora. Todo treinamento, ele provoca uma adaptação neuromotora. E essa adaptação, esse motor, aí o pessoal fala, mas não é uma adaptação metabólica? Sim, mas essa adaptação metabólica é em função do movimento que ocorreu. Então, é neuromotor. Neuromotor, neurometabólico. É muito importante, independente, é que vocês, cada conceito precisa ser muito bem entendido, para você poder, então, para você poder, então, explicar. Então, adaptação, no início, ela é adaptação neural. Alguns autores dizem que o primeiro momento, no treinamento de força, que ocorre o recrutamento, que ocorre a aprendizagem, o ganho inicial de força da coordenação intramuscular. Então, essa é uma adaptação neural, neuromotora. Depois é morfológica, funcional, o músculo cresce, o músculo aumenta de tamanho, tem a hipertrofia. Então, é adaptação morfológica, ele está ganhando de tamanho. Mas tudo isso é um processo muito integrado. O nosso corpo é tudo muito integrado. Bom, ficou claro para vocês? Obrigado pelas perguntas. Obrigado aí. Nós vamos esclarecer nos conceitos que eu utilizo. É a minha forma de tentar simplificar e facilitar. Bom, pessoal, se eu vou treinar o que? Estabilidade, força, potência. Existe uma hierarquia? Existe. Existe. Vamos imaginar assim, que todo exercício requer força. Em uma hora ou menor. A menos que seja uma descontração, relaxamento. Mas correr, saltar, pular, agachar, todos os exercícios, a atividade cotidiana que nós fazemos no dia a dia, eles precisam de força. Então, a força muscular é uma capacidade importantíssima. Para quê? Para saúde, bem-estar, prevenção de lesões, alta performance. Por isso que se fala muito em treinamento de força. O que é força? Capacidade que o músculo tem de exercer tensão contra uma resistência. É o grau de tensão que você consegue exercer. Força é vencer uma resistência. A ação da gravidade é uma resistência externa. Então, o nosso corpo é capaz de exercer tensão contra uma resistência. E essa capacidade é determinada de força. Na física, força é massa vezes aceleração. Se você for estudar a força na biomecânica, na física, na biomecânica, você vai lá, força é massa vezes aceleração. Aceleração, o que é o espaço? A velocidade sobre o tempo. Então, eu exerço força quando eu tenho uma aceleração concêntrica, uma aceleração excêntrica, ou eu tenho a manifestação da força isométrica. São os três tipos. A força dinâmica e a força estática. Então, a força se manifesta desde os primeiros dias de vida. A força de preensão é a primeira manifestação da força. A criancinha fecha o dedinho e ela tem capacidade de exercer tensão. Por isso que força muscular, força neuromuscular, força neuromotora, é uma capacidade importantíssima. Agora, o professor interno tem que ser desenvolvido primeiro, sim, e simultaneamente. Por quê? A força, o desenvolvimento da força, ela acontece simultaneamente com a estabilidade e com a mobilidade. Essa mobilidade diz respeito à amplitude de movimento. Por isso que nós recomendamos que vocês façam uma avaliação multifuncional, funcional, não importa, onde você vai identificar a manifestação destas capacidades biomotoras. Força, mobilidade e estabilidade barra equilíbrio. E, obviamente, tem uma outra capacidade geral, que é a consciência corporal e coordenação motora, que eu já falei em outras aulas. Tá ok? Então, isso significa o quê, Papito, Gustavo, Monalisa, Patrícia? Isso significa o quê? Todo treinamento existe uma sequência. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, as pessoas que entram na academia, que te contratam como personal, eles não querem desenvolver força, nem estabilidade, nem consciência. Eles querem emagrecer. Eles querem aumentar a massa muscular. Eles querem melhorar o condicionamento físico. Eles querem diminuir as dores. Esses são os objetivos. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Lembra? Desenvolver capacidades. Agora, como é que eu vou hierarquizar? Quando você utiliza exercícios, todo exercício que requer movimento, movimento, ele vai requerer um certo grau de estabilidade e um certo grau de mobilidade. Qual que é o grande... Eu não dizia erro. A grande dificuldade de muitos professores em função do objetivo. Como o objetivo que é emagrecer, o professor, pera um pouquinho, pera aí. Qual a capacidade de biomotor que tem para emagrecimento? É força, perfeito. E a outra, é resistência, perfeito. Força e resistência. Então, eu vou escolher exercícios que vão desenvolver a força e resistência porque tem alto gasto calórico. Ou aquele aluno diz, professor, eu quero ganhar massa muscular. Ok, então vamos lá. Vamos fazer o agachamento, vamos fazer o avanço, vamos fazer o afundo. Ok? Vamos trabalhar força, força. E ele está preparado? Claro que ele precisa desenvolver a força. No entanto, eu preciso verificar se ele está em condições de realizar aquele movimento, aquele movimento e exercício que requer aquele grau de força, mas que requer também mobilidade e estabilidade. E coordenação motora. Quando você coloca o seu aluno nas máquinas, estabilidade e mobilidade já passam a ser relativos, porque a máquina lhe ajuda a executar os movimentos. Então, a mobilidade, a estabilidade, a máquina te ajuda. E compete a você fazer o movimento dentro da amplitude de movimento que a máquina permite. Vocês estão compreendendo? E a estabilidade? Ah, eu estou sentado, eu estou deitado, eu estou apoiado. Então, a estabilidade, as máquinas tradicionais, elas ajudam muito. Que é um problema, não. É um problema sim e é um problema não. Porque ela facilita, por isso que muitas pessoas... O Hélito está perguntando aqui, podemos considerar esses prevenção, preparação e performance? O Hélito fez uma colocação muito interessante. Não, eu diria assim, a prevenção é um objetivo maior. Tá bom? A prevenção. Ela está num contexto, tá bom, Hélito? Eu vou treinar para que meu aluno se previne de possíveis lesões. Vai ficar gravado sim. No Instagram, no YouTube. Viu, Hélito? Então, a prevenção e performance são objetivos. Prevenção, performance. A preparação, sim. Então, performance, prevenção de lesões, prevenção de molestias cardio. Então, é um objetivo grandão. Seu programa do Hélito tem como objetivo a prevenção de possíveis lesões. Para que isso ocorra, então entra o programa, viu, Hélito? Então, como eu entendo tudo isso? Vamos pegar assim, as fases. Se o aluno entrou, existe uma fase chamada de adaptação. Fase de adaptação. Porque ele estava num estágio de destreinado, eu preciso adaptá-lo a essas novas... A esse novo estresse pelo qual, viu, Hélito? Ele vai ser submetido. Então, eu chamo de adaptação. Sim, Daniel. Potência para a criança, é claro. Saltar para frente, pular, rodar pneu, saltar dentro, fora de pneu. Então, a criança trabalha a potência de forma espontânea. Peso do próprio corpo. Eu não vou colocar a barra nas costas fazendo pliometria, mas saltar em cima da caixa, saltar sobre pneus, correr e saltar obstáculos, é um excelente exercício para a criança. Criança precisa de potência. Precisa de potência. Potência para todo mundo. Para idoso também. Aí vai o método e a estratégia. Mas criança precisa, Daniel. Importantíssimo. Então, vamos lá para nós entendermos essas capacidades. Primeira fase. Adaptação. Avaliei. O meu aluno tem pouca mobilidade. Aonde? Nos ombros. Pouca estabilidade nas escápulas. Ah, ele não consegue manter os dois pés. Opa! Então, eu preciso colocar exercícios multicomponentes que desenvolvam. A força. Força de pernas. Ah, força de perna. Ele tem problema de força de perna. Desenvolver a força de perna porque ele levanta e senta e levanta no banco cinco, seis vezes. Ou idoso, eu preciso, então, força. Opa! Isso é potência. Isso. Potência que é força com velocidade. Então, esta fase inicial eu vou adaptar. Eu vou fazer ajustes sinestésicos. Para que meu aluno aprenda a controlar o movimento. Então, por isso que alguém colocou lá atrás, isso é a fase de desenvolvimento do controle neuromotor inicial. Então, o quanto ele precisa do quê? De mobilidade dos ombros. O quanto ele precisa do quê? De mobilidade do quadril. Como é que eu faço isso? Eu testo. A mão não chegou aqui. O peito está protuso. O latíssimo está encurtado. Opa! Eu vou melhorar estas capacidades biomotoras. Estão compreendendo? A força. Sempre. Já vai ter exercício de força. Com o quê? Com o peso próprio do corpo. Com cargos. Que tipo de força? A força isométrica. Olha lá. Força isométrica dos músculos do corpo, dos músculos estabilizadores. Força dinâmica. Do corpo, por exemplo. Ou do corpo como um todo. Um agachamento, um avanço, um afundo. Eu tenho a força dinâmica. Força dinâmica dos membros superiores. Empurrar e puxar. Essa é a primeira fase, então. Então, a força, a estabilidade, a mobilidade. Mais, pessoal, mais a consciência corporal e a coordenação motora. Então, eu faço esse primeiro bloco. Quando o meu aluno já fez esses ajustes, ele já se adaptou, eu vou para a segunda fase. Que é o desenvolvimento. Que é o desenvolvimento. Ele se ajustou, adaptou. Ele já faz 15 repetições, 18, já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou mexer com a força dinâmica. E caminhar. Caminhar, se for o caso do meu aluno. Que não é do meu aluno. A força hipertrófica. Tá? Nesse... Adaptação, nesse desenvolvimento. Quanto dura, pessoal, essa primeira fase? 16, 20 sessões de treino. Vai depender do estágio inicial. E a terceira fase? A potência. Mas, professor, a potência não pode estar no início? Bom, se o seu aluno não tem estabilidade e força dinâmica, não dá para você colocar potência. Vocês estão compreendendo? Então, a potência está no terceiro. Está no aumento. Desenvolvimento, né? Adaptação, desenvolvimento, aumento. Depois você tem as fases de manutenção. Portanto, não dá para desenvolver a força hipertrófica se o seu aluno não desenvolveu a estabilidade, mobilidade. Se ele não desenvolveu bem a consciência corporal. E aí nós temos... Nós temos o quê? A incidência de possíveis lesões. Viu, Hélito? Porque o aluno foi submetido a um treinamento de potência. Ele foi submetido a um treinamento de potência. Foi submetido a um treinamento de mudanças rápidas. Foi submetido a um treinamento de agilidade. E ele não tem estabilidade, controle e consciência corporal. Então, por isso que a escolha do exercício... Você vai pensar assim... Quanto exercício requer de força dinâmica? Quanto esse exercício requer de estabilidade? E aí você vai, então, fazendo os ajustes. Tá ok? Então, eu passei para vocês as dicas do que são. Três fases. Adaptação. Desenvolvimento. Aumento. Ou adaptação, desenvolvimento. Manutenção. Aumento. Manutenção. Atingir um nível satisfatório. Ah, tá bom. Qual o nível que você quer? Chegou uma hora que o seu aluno entrou numa estabilidade. Ah, tá bom. Eu quero que o meu aluno seja capaz de correr a 10 km por hora. Tá bom. Quando ele chegou, tá bom. Tá correndo a 10 km por hora. Você vai fazer um estágio de manutenção. Da condição física. Manutenção do peso. Ah, ele quer diminuir 5, 6 quilos de gordura. 5, 4 quilos. Sei lá quanto. Tá bom. Depois de 6 meses ele conseguiu. Vai emagrecer mais? Não, ele não quer mais. Você entra numa fase do quê? De manutenção. Isso. Essa manutenção. Esse aumento. Como nós não temos, como no esporte, que é competição, período de competição, competição é importante, o planejamento, a periodização para a saúde é algo longo. Você tá organizando, você tá planejando para a vida. O meu aluno que me contratou, esse professor, eu quero te contratar porque eu quero chegar aos 70, 80, muito bem de saúde. Então, eu vou fazer o quê? Um programa de prevenção, de desenvolvimento, depois de manutenção. O programa, eu vou manter o nível de aptidão física. Chegou uma hora que não dá para ganhar mais. Chegou no limite, é o limiar fisiológico. Ok? E aí você tem aqui, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A pessoa vai colocando novas metas. E aí, esse é o grande desafio. Uma vez que você está na fase de manutenção, quais são as novas metas objetivos que vão garantir com que seu aluno continue treinando com você por 3, 4, 5, 6 anos? Ok? Esse é o nosso grande desafio. É o que eu chamo de treinamento longevo. Como é que eu vou manter a longevidade do meu treinamento com o meu aluno? Se chega uma hora que já houve uma estabilização. Então, gente, mesmo os atletas, os campeões olímpicos, eles batem um recorde e chegam lá. E ele mantém, ele precisa manter aquele recorde. Dá para ir mais, né? Chegou no limite. O Bolt chegou numa hora que não ia mais. Não ia mais. Ele não conseguia baixar mais o 100 metros. Chegou no limite. Aí o que acontece, começa a curva aí, pega a manona. Agora, o seu aluno emagreceu 4 quilos. Ele precisa emagrecer mais. Não, não, já está bom. Se ele emagrecer mais, vai ficar parecendo uma vapaça. Vai ficar tudo pelancudo. Então, como é que eu vou fazer esta fase longeva? É isso que eu ensino nos meus cursos. Porque não adianta eu só ficar falando em meta e praia. Aqueles exercícios bacanas. Isso é muito bom. Eu preciso com que vocês aprendam. E isso eu falo nos meus cursos, nas minhas dicas, né? É que vocês entendam como é que você vai manter um relacionamento longevo. Adaptação, desenvolvimento, manutenção. Desenvolvimento. Dá pra ir mais? Não, não, não. Opa, cheio. Dá. Se deu mais um pouquinho, manutenção. Então, eu tenho esses... É uma escadinha que acontece. Agora, essa escadinha, eu quero que essa escadinha dure 10, 12, 15 anos. Esse é o seu desafio. Então, quando os professores não conseguem entender que o aluno chegou numa fase de manutenção, uma fase de manutenção, como é que eu vou fazer pra mantê-lo? Manutenção da aptidão física. Como é que eu vou fazer pra mantê-lo gastando dinheiro comigo? Não é soltando rojão, fazendo pirueta, com o macaque. Não. Você tem que estabelecer um relacionamento afetivo, um relacionamento de confiança, um relacionamento de troca. E ele tem que entender que o fato de estar com você... Obrigado, Matina. Que o fato de ele estar com você, você vai estar cuidando dele. Você é um treinador. Você está treinando. Mas esse seu treinamento tem os devidos cuidados pra que, ao treinar, ele consiga se manter ativo, saudável, esperto, e que ele tenha uma longevidade saudável. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que eu não me preocupo muito em ficar falando muito sobre as pesquisas, não sei o quê. Por isso que isso já está muito claro. Já está muito claro. Porque o exercício funciona. E se o seu aluno percebeu os objetivos, ó, vou repetir. Adaptou. Preciso adaptá-lo. Ele já está adaptado, vou para o segundo patamar. Qual que é o segundo patamar? Desenvolvimento. Chegou. Desenvolveu. Aumento. Um pouquinho. Então, no desenvolvimento, eu tenho aumento e desenvolvimento. Aí eu tenho desenvolvimento, aumento, manutenção. Dá pra ir mais? Aumento. Manutenção. Vocês estão percebendo? Então, esse é um grande desafio no treinamento. Essa que eu chamo de curva da longevidade do treinamento pra pessoas que estão em busca de saúde e bem-estar. Quando você treina com atletas, está muito claro. Ele quer bater o récord, ser o campeão. Chegou lá, pronto. Chegou, chegou. Vamos mantê-lo lá em cima. Mantê-lo naquele nível. E chega uma hora que o atleta não consegue manter aquele nível de aptidão e começa um decréscimo. Agora, no envelhecimento, com os seus alunos. Cristiano, o de-training, o destreinamento, é muito interessante. O Cristiano está perguntando aqui, assim, busca qualidade de vida de um aluno que faz três vezes na semana. Quanto tempo de parada dessa atividade podemos considerar esse aluno? Em fase de retreinamento. Olha, Cristiano, o de-training é uma ciência muito complicada. Eu estudei um pouquinho há algum tempo atrás. Então, uma semana você já perde duas. Tem capacidades biomotoras, como a flexibilidade barra mobilidade. Estas capacidades perdem mais rapidamente, sabe? Por isso, a gente sabe o quanto o aluno perdeu, Cristiano. Ele estava treinando. Parou. Quando ele volta, quando ele parou, você tem uma ideia. Você tem os dados dele. Você tem o nível de performance dele. Tá bom? E quando ele parou, dois meses, três meses, você reavalia. E aí você vai comparar para saber o quanto de perda. Porque essa perda é muito característico de pessoa, de treinabilidade, de capacidade de biomotora. Sabe? O componente coordenativo perde menos. Sabe? De consciência corporal, mas a força muscular, a flexibilidade tem uma diminuição mais rápido. Depois a força, a resistência. Tem graus aí de destreinabilidade. É o chamado de training. Então, o que eu sugiro? Para saber o quanto o seu aluno perdeu, você vai voltar a treinar e reavalia. A melhor forma. Aí você sabe. Você tem como é que ele estava. Quando é que ele vai parar. Você tem um indicador de como ele estava quando ele parou. Quando ele começou, quando ele parou. Aí, quando ele faz de novo, você vai comparar. Ah, se ele voltou ao estágio inicial, normalmente ele vai estar um pouquinho melhor. Agora, o quanto de treino... Tem estudos que mostram três, quatro meses. Seis meses de parada, você voltou ao estágio inicial. Você virou um sedentário. Tá? Então, essa é uma área que eu não estudo muito. Eu já estudei um pouco atrás. Mas, assim, esse tempo de diminuição. A melhor coisa para você saber o quanto perdeu é avaliar. Você tem um indicador de como ele estava quando saiu. Quando parou. E aí, depois você tem um indicador de quanto... Como é que ele está quando voltou. Tá bom, Cristiano? Acho que essa é a minha sugestão. Porque as perdas são muito rápidas. O pessoal tem falado muito hoje em memória motora. Que quando você volta, você volta mais rápido. Porque ficou armazenado. Enfim, na verdade, é assim. O movimento aprendido, Cristiano. Você aprendeu a nadar, a jogar basquete, a pular. Você não esquece. Isso você não perde. Você diminui a capacidade. A velocidade, a agilidade, a potência. Essas capacidades neuromotoras, você perde mais rapidamente. Tá ok? A minha dica é... Quer saber o quanto perdeu? Avalia. Como é que ele terminou? Ah, eu vou parar. Então, faz uma avaliação. Como é que você está? Tem esse dado de quando ele parou. A avaliação inicial. Ele vai... Olha, semana que vem... Eu vou ter que interromper meu treinamento. Porque eu estou muito... Muito... Dinheiro, não sei o quê. Você faz o seguinte. Avalie, vê. E guarda, guarda, guarda. Guarda os resultados dele, tá bom? Tá? Você guarda o resultado dele. Você guarda o resultado dele. E quando ele volta, você faz de novo a avaliação daquilo. Você avaliação cardometabólica. A avaliação de mobilidade. Qual o teste que você utilizou. Tá ok? Isso é muito interessante. Você fica com um dado muito precioso. Tá bom? Bom, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta? A Lara Lapa Running. Treino dentro do treino. Training, treino. Bom. Vocês querem fazer alguma pergunta? Gostaram da live? Olha aí. Gente, quem gostou? Lari, lei personal. Printa essa tela. Vamos ver. Eu sempre tenho pedido. Printa essa tela e marca. Dá um alô pra gente divulgar pras pessoas. E você que gosta de treinamento com idoso. Pretende treinar ou tá objetivando. Nós estamos abrindo vagas. Estamos abrindo vagas. Viu, Cristiano? Obrigado, querido. Obrigado. Nós estamos abrindo vagas aí no nosso curso. Vai lá na minha bio. Nós temos aí 10 vagas remanescentes. Nós temos 10 vagas remanescentes pro curso pra idoso. Gente, é um curso imperdível. Printa essa tela. Printa essa tela. Treinando idoso é um curso imperdível. Que bom que você gostou, Fernando. Gostou, Mati? Gostou, Mati? Obrigado, Fernando Salles. Então, são dicas importantes pra vocês entenderem. Entendendo o macro, né? Obrigado, Matheus. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Eu procuro abordar temas do dia a dia de vocês. Temas que vão ajudá-lo a ter longevidade. Longevidade. Você precisa entender, viu, Martinho? Como é que eu encanto o meu aluno? Encantar seis meses? Tudo bem. Daqui a pouco passou. Passou. E como é que eu vou ir? Eu preciso encantá-lo daqui a um ano. Dois, três anos. Como é que eu vou fazer com que ele tenha permanência? Com que ele tenha aderência no meu programa? Então, esse é o nosso grande desafio. Tá bom? Ana Guaz, obrigado. Obrigado, Matheus. Não, Matheus, eu não sou. Matheus, vocês são muito gente. Ah, você é o melhor. Eu diria, sim, que eu sou um velhinho. Um idoso, não velhinho. Um idoso longevo. Que adora o que faz. E que procuro transmitir pra vocês aquilo que eu aprendi nesses 54 anos. Tudo isso que eu falo pra vocês aqui, pessoal. Viva tudo aquilo que eu falo pra vocês. É verdade. Porque eu vivenciei isso em 40 anos. Agora, você que não é personal, sabe que eu venho aí comigo? Vocês querem treinar comigo? Querem treinar com o professor Mauro? Venha aí um programa prático. Só aula prática. Só aula prática. Isso, Matheus. É como no relacionamento, no casamento, né, professor? Né, Matheus? Esse relacionamento, o que que é? Confiança, né? Admiração. Viu, Helene? Como é que você vai... Como é que você vai manter a longevidade? Vou dar a pista. Olha o tripé. Olha o tripé da longevidade. O seu aluno tem que te respeitar. Tem que confiar. E tem que te admirar. Admiração, confiança e respeito. Olha, olha. Admiração, confiança e respeito. Admiração, confiança e respeito. Se você conseguir admiração, confiança e respeito do seu aluno, vai durar. Olha aí. Admiração, confiança e respeito. O Andrade, o Andrade Pantra, você é um sênior master de educação física. Admiração, confiança e respeito. Isso é igual a amor. Amor. O que que é o amor? Amor é confiança, admiração e respeito. Lígia. Acabei de conhecê-lo, Mauro, por indicação de um amigo da faculdade. Sou do primeiro ano de baixa educação física. Que bom. Lhe conheci com o Fernando Sardinha. Fantástico. Fernando Sardinha é maravilhoso. Um grande amigo. Admiro muito. Um atleta, um ser humano, uma pessoa fantástica. Pessoal, vem aí treinando com o professor Mauro. Vocês vão ver. Eu vou ter um ambiente fechado. Eu vou dar aulas práticas para vocês. em uma plataforma especial. Eu, Dona Lí, o professor Rafael. Aí é só prática. Para vocês treinarem e junto comigo seguir as minhas aulas práticas. Vem aí. Surpresa. Tá bom? Esse é um spoiler. Tá bom? Gostaram da live? Deixe seus likes. Bota o seu coraçãozinho. Esse é o almoço com o professor Mauro. Isso. Admiração, confiança e respeito. A tríade de sucesso. Andrade, isso daí. É isso aí. Você quer ter sucesso na vida? Com as pessoas? Com o seu aluno? Faça com que os seus alunos tenham admiração, confiança e respeito. Grave isso, Chagas. Admiração. Tem que te admirar como pessoa, como ser humano. Tem que confiar. Tem que confiar em você. Esse cara tem boas mãos. Estou colocando o meu corpo nas mãos desse profissional. Então eu tenho que respeitá-lo. Olá, o que você acha de uma pessoa de 60 anos fazer curso de bacharelado em Educação Física? Eu acho fantástico. Lara, lá para Running, eu fui fazer doutorado com 64, junto com os jovens. Quando a sua mente está desperta, o seu coração aberto, o corpo físico tem que correr atrás. O corpo físico vai atrás. Eu acho ótimo. O dono da Rede Globo começou a Globo com 60 anos. Então você começar um curso aos 60 anos, estudar... Gente, a nossa capacidade de aprendizagem é ilimitada. Hoje meu corpo sofre. O joelho dói lá, que não sei o quê. 70 anos, sabe? Treinando. Sabe? Treinando há 70 anos. Então, as dobradiças, você chega com 70 anos sem dor mesmo, você está morto. Você é um difunto. Você é uma projeção atral. É uma holografia encarnada, né? Então, agora, a capacidade de aprender é ilimitada. Eu estou aprendendo, gente. Eu estou aprendendo com essas tecnologias. Com isso. Eu estou aprendendo. Eu estou trazendo no Instagram e no YouTube. Hoje a internet não me derrubou aqui no YouTube. Então, eu estou aprendendo. Aprendendo essas ferramentas. Aprendendo a escrever. Aprendendo. Tem o João Vítor e o João Pedro. São dois jovens que fazem a parte de marketing. Então, gente, a sua capacidade de aprender é uma questão de você estar motivado para você querer. Finalizando. Quer ter sucesso com seus alunos? Eles têm que ter por você admiração, confiança e respeito. Tem que respeitá-lo. Por isso que eu falo muito sobre a atitude, sobre a postura. Como é que alguém vai ter confiança? Como é que a pessoa vai ter respeito? Vai ter a admiração? Pela minha atitude. Pelos meus conhecimentos, pelas minhas habilidades, pelas minhas atitudes. Pelos meus conhecimentos, pelo amor pela minha profissão. Você transmitir para o seu aluno o que você gosta, o que você faz. O que você gosta de cuidar, o que você gosta. Você precisa passar isso. Você precisa passar. Isso é passado como? Não é para o papapá, bate papo. É por atitude. Por isso que nas minhas lives eu mostro. Eu mostro alunos, mostro gente. Pessoas que eu cuido. Pessoas que eu transformo. São exemplos práticos para que vocês tenham confiança em mim. Me respeitem e me admirem. Assim vocês vão... Assim eu vou seguir as pessoas. E assim eu serei seguido. Fui. 58, 59, uma hora de... Lá ia falar 30 minutos. Então, pessoal, estou encerrando aqui. Pessoal do Instagram. Pessoal do YouTube. Se inscreva. Vocês estão no meu canal. Tenho interesse em fazer meu curso. Tenho vagas abertas. Vai na minha bio. Tá bom? Encerrar.